Jornal Nacional Realmente se gordou muito nos 5 meses Boa noite E a CPI dos Grampos continua sendo uma polêmica E a boca não para de cair Uma notícia extraordinária Um frango atravessa a estrada Para isso a nossa equipe reportagem entrevistou algumas personalidades para saber a opinião deles Boa tarde Eu acho que os livros estão na mesa e as pessoas gostam de comer Big Mac Big Mac é o melhor sanduíche Eu acho que Santo Antônio é uma boa escola, mas Bernoulli é muito melhor As pessoas gostam de dizer que eu sou muito ruim, que eu estou dominando o mundo Mas eu acho que eles não sabem nada Eu acho que os Estados Unidos são os melhores Todos precisam respeitar os Estados Unidos E as pessoas gostam de comer Então, minha mãe me disse que os livros estão na mesa E eu acho que eles não estão lá Porque eu já olhei lá E eu não sei onde o livro está Mas minha mãe também acha que os livros estão na mesa Então, como os livros estão na mesa Então, as pessoas gostam de ser aprovado no vestibular E ninguém sabe como ser aprovado no vestibular Os livros estão na mesa E eu gosto de jogar soccer com meus amigos na escola E eles são muito bonitos Nas granjas, está havendo exploração para a produção de bocos Seu necessário, então, galinhas mais eficientes Seu necessário, frangos que atravessam as ruas Buscando qualidade de vida e condições igualitárias Olha o pesado passando Olha o pesado passando De acordo com a minha teoria O mundo está em constante movimento Se atravessar este rio agora E amanhã o fizer novamente Não estarei atravessando o mesmo rio Pois as águas não serão mais as mesmas E nem eu serei o mesmo homem Da mesma forma ocorre com o frango Ao realizar sua plenitude como galinácio E atravessar a estrada Quando chega ao outro lado Não se trata do mesmo frango E sim de uma nova criatura Esta é minha biologia Mais informações sobre o caso do frango no site abaixo Uma boa noite para você E até amanhã Música Música Legenda por Sônia Ruberti